Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Não vou fazer nada de especial, apenas uma casa aqui experimental pra ver se ele vai aparecer, né? Porque eu quero logo todos os NPCs, falta o cogumelo e depois a princesa, né? A princesa só aparece quando tá todo mundo reunido. Dito isso, eu acho que eu posso continuar a construção porque eu já expliquei pra vocês o contexto da situação, né? E eu tô fazendo pra cá também pra ver se de repente não aparece uma sonda marciana pra convidar a gente pra mais uma invasão, né? Aí, Fux Waver é algo que eu gostaria de ter ainda nessa série. Inclusive, eu acho que até vale tomar uma poção de batalha, né? E também vale colocar aí uma vela d'água. Eita! Calma, Estrela, calma. Bom, a casa já tá completa, tipo, fazer mais alguns enfeites, né? Vamos ver se o bicho aparece. Se bem que tá quase no horário de não spawnar mais NPC, né? Não é um horário bom. Tá vendendo um item novo, queridão? Agora é só esperar a princesa aparecer. Olha, tá vendendo o meu filho. Mentira, ele tá vendendo um quadro com o nome de meu filho. Ele vende aquela lança, né? Essa lança é até que meio que legal, mas, na verdade, comparado com os outros itens que nós temos agora, não tem lá muito valor. Eu não tinha muito interesse no NPC em si, né? Só quero finalizar a coleção de NPCs. Colocar o quadro novo aqui mesmo, né? Lindo! Ok, vai, o quadro eu não vou pintar de amarelo. Beleza, só esperar agora a princesa spawnar. Com ela aparecendo, a gente faz a conversão dos NPCs que faltam. Mas, infelizmente, a sonda marciana resolveu não aparecer durante esse nosso processo quântico ilimitado. Essa mansão aqui nem pylon vai ter, né? Já que eu tô usando os pylons tudo. Na verdade, tem um jeito de resolver isso. Colocar o pylon do Hallow na vila do Cogumelo e do Cogumelo na mansão Cogumelo. Posso fazer essa inversão, mas acho que nem vale a pena, porque eu não quero nem ver mais o menino Cogumelo. Tem necessidade. Eu acho que eu tenho uma casa sobrando ainda, né? Tenho essa aqui. A apareção de uma sonda vai ser desafiadora, né? Vou ficar no céu aqui. Vou colocar uma vela d'água, né? Aquela conversa toda. Tomar poção. O problema aqui serão os Dragonildos. Que não é nenhuma surpresa. E as estrelas também serão problema. Clicar fora da tela também será um problema. Ah, já apareceu. Que bom. Venha, venha. Me dê um abraço. Isso. Vai lá. Vai embora agora, hein? Isso. Chama a galera lá. Agora tem que pensar de que forma que eu consigo forçar a aparição de salsas. Vamos ficar aqui nesta vila. Talvez dê certo. Aqui não vai dar certo. Esses bichos vão ficar travados aí e vão ocupar todo o espaço de spawn. Vamos ver se tem um bioma de gelo. A bagunça é mais organizada. Ih, não pode ter telepórtico invasor alienígena? Que triste. O mais triste é estar próximo da morte. Aê, chegou a primeira marciana. Salsa marciana. O disco avadou. Subi demais. Isso é sempre um perigo. Que tal descer? Eu tenho a vassoura, né? Eu posso esquecer. Ih, tudo bem, tá tudo bem. Não tá bem, porque o Dragonido chegou. Não sei se eu falo com o Dragonido na nave. Foi, foi, foi. Deu tudo certo. Peguei. Um carro cósmico. Não é o que eu queria. Mais uma Salsa Ana. Explodiu. Ih, veio um Xenocajado. É o Minion, né? Mas eu não quero. Eu quero a arma Melee. Tá ligado. O jogo sabe o que eu quero. O jogo sabe muito bem o que eu quero. E aí, mais um carro tecnológico. Mais um disco voador. Opa, estrela aí. Vamos lá. É você. É você mesmo que vai dropar o que eu quero. É você. Yeah, yeah. Era ela mesmo. Não é que deu certo, rapaz? Eita. Que delícia. Será que tem novidade na onduladora de fluxo? Ih, parece que não. Ela já era legal, né? Vamos falar a verdade. Ela poderia ser duas vezes mais legal? Poderia. Não é ruim. Mas aqui perto da Terra Blade isso aqui é piadinha, né? Ih, rapaz. Eu ia lá. Ia lá. Agora o bicho pegou. Não quero mais enfrentar você. O item que eu queria, eu já consegui. Por favor, desista de mim. Não dá pra ficar brincando, não. Não dá pra ficar brincando, não. O negócio é Terra Blade nela. Eu tô quase morrendo. Eu tava quase. Era quase. Não era literal. Que droga. O quê? Ah, elas tão aqui também. Como assim? Ah, não. Não pode ser. Não, salsa marciana aqui não dá, não. Oh, mas chips. Mataram o guia. E eu nem invoquei o parede de carne. Veja só que engraçado. Eu não quero mais salsa marciana, não, tá? Pode ir embora. A salsa, a Ana, a Márcia, todo mundo pode ir embora, tá? É só acabar o evento porque eu não quero mais esse evento acontecendo. Acabou. Acabou se que era doce. Já consegui a espada que eu queria. Estou sass. Sass desfeito. Meu Deus do céu. Eu vou correr até de spawnar essa nave espacial. Porque eu falei que eu não quero mais brigar com ela. Quando eu queria, não vinha. Agora que eu não quero mais, vai vir toda hora. Tá acabando, tá acabando. Tá acabando esse pesadelo. Ah, pelo amor de Deus. Eu falei que tá acabando. Tá acabando, tá acabando. Acabou. Acabou os marcianos. Vou correr. Vou correr mais rápido que o laser da nave tapelga. Beleza. Já chegou o Muscaria. O mesmo trufa da outra vez. Tá de boa. Acabou, certo? Ah, eu corri pra caramba da nave. Ela tá aí ainda. Opa! Acabou? Acabou. Ah, que morte triste. Eu não merecia aquela morte triste. Vou comprar a pilha aqui. No sentido de que vou reforjar. Aí, Fux, até pega a lendária. Se é que ela tem a lendária, né? Tem, tem sim. Tá aqui na mão. Vamos comparar agora os danos, né? Eu não acho, assim, que alguma coisa vai bater a Terra Blade. Mas eu gostaria que sim, que batesse. Ou que fosse, assim, uma opção extra. Então, Fux de longe, ó. Ih, mas o efeito não tá ativando no boneco, parece, né? Se eu chegar de pertinho. São muitos hits que chegam lá com sorte no 1500, né? 1600. Beirou 1800. E agora de Terra Blade. Porque não tem nem comparação, né? Eu tentei botar um pouco de fé em Fux Waver, na invertadora de fluxos, mas... A Terra Blade é muito forte! Os alienígenas no Master perdem um pouco de sentido, né? No Melee também perde sentido. Por quê? Porque a vassoura é mais rápida do que o descovoador, cara. E porque em Fux Waver, ela é inferior à Terra Blade, né? Então, é. Não sei dizer se isso é justo, se é injusto. E a princesa chegou! É a Belly! É a... Deixa pra lá. Eu ia falar o sobrenome. É a Belly, é a Belly, é a Belly. Tá bom, deixa pra lá. Eu acho que ela foi pro barco fantasma. Exatamente, aqui. Por que que tá tocando música de alienígena? Acabou já, hein? Não vem me assustar, não, hein? E aí, princesa? Tudo bem? Ela tá vendendo aqui o botão de Bernie, meu. Ursinho de pelúcia? Isso já existia? Ursinho de pelúcia, velho. Ursinho de pelúcia é meio macabro, né? Não é de Deus, definitivamente não é. Que medo, princesa. O que que você vende mais de novo? Aí tem o botão de quadro, né? Você já vendia esses quadros todos? Quadro de uma moça. Gostei do nome. Estilo de princesa. Gostei do nome. Princesa B4. Gostei do nome. Crônica da Lâmina da Terra. Gostei do nome. Romance real. Gostei do nome. Pilar consagrado. Gostei do nome. Não, pera aí, você não precisa. Vamos equipar os novos quadros. Equipar quadros é estranho, mas lá, vamos nós. Ó, que bonitinha. Que bonitinha, muito fofa. Olha aí. Princesa 64. Crônicas da Terra Blade. Olha a Terra Blade aí, bonita. Quadro de uma moça. Quem será a moça? Quem será? E o romance real aqui, pra finalizar. Vou colocar aqui. Que bonitinhos. Melhor do que esse urso. Que que é isso, cara? Ainda mais que essa carta é de Yu-Gi-Oh aqui, né, velho? Eu acho que, se eu não me engano, no Yu-Gi-Oh tem um urso todo torto também, assim. Com isso, nós podemos fazer as últimas alterações em NPCs. Agora foi um momento muito triste, né? Que é ficar regulando NPCs. Vou dar uns tapas nas orelhas deles, tudo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos com fé que vai dar certo. Isso é rolê aí. Não é não? Vamos lá, então. Vamos converter alguns NPCs tonight. Quem sabe, né? Eu não consiga, de repente, aqui, de boa. O cajado da Discord enquanto tô aqui, né? É bom sonhar, né? Deixa eu sonhar, meu! Vamos lá. Você eu não quero. O pessoal comentou que pra derrubar os caras daqui é só mandar um emoji? Ha! Um emoji pra você. Eles não caem. Olha o emoji! Olha o emoji! Ah, ah... É, eu vou ter que ficar fazendo buraco pro buraco. É um negócio chato do buraco, viu? Aí, a princesa. Eu nem pensei que vamos transformar aqui tonight. Vai que é tua! Uh! Lá vem a princesa. E... Olha só! Virou uma princesa gothki lolita! E antes que os piadeiros de plantão ataquem, né? As quintas séries, isso é realmente um estilo visual, tá? Inclusive, o criador desse estilo visual, ou um dos criadores, é o guitarrista de uma banda de visual K, que eu gostava bastante. Eu gosto bastante, né? Chamado Melissimizer. Humana. Que depois ele fez uma banda chamada Modics Mois. Ele que lançou aí o Gothic Lolita e o Gothic Aristocratic. São visuais, tá? São estilos de roupa. Os horrores chegaram. Ah, não há limite para a picaretagem desse jogo. Aí. O menino novo para transformar. Mas que é tua, garotão! Menino baleiro. Se transformou num... Caramba! O maluco top é tudo aí, velho! De óculos escuros. Parece um personagem do Final Fantasy VII. Não sei, deu essa vibe, tá ligado? Falta converter o Trufa. O Trufa e quem mais? Ah, o Ciborgue. E o Pirata. Então é só NPC masculino pra ser alterado agora. Só lemachos. O Trufa acaba de chegar. Chegou na hora certa, hein, menino? Vai que é tua, Trufão! Ah, mas ele não é nem ferrando. Ele sempre dá um jeito, né, de... Sempre dá um jeito de dar uma trolladinha. Transformou. Virou um Trufa dourado, velho. Vamos lá, cara! Não desista, não, mooo! Vamos para o próximo NPC. Ah, mano. Por que o mago foi se transformar? Agora tem um trabalho extra. Ele vai morrer também? É, um trabalho super extra. Ah, dane-se. Eu esqueci aqui aberto. Droga. Cara, esse sistema é chato pra caraca. Tinha que dar eclipse pra lutar de bicho aqui, velho. Eu não precisava, mano. O Terraria tá chatão. Aí, Ciborgão. Ciborga lá. Vai se transformar. Ele se transformou meio bugado. E virou um robô de lata. Bicho estranho. Me lembra algo, não sei dizer o quê. Sei lá. É um ciclope japonês? Oni metálico? Não sei. Eu sei que ele já tá aqui de novo. Pra apanhar do Borgueso. Aí, piratão. Le pirataria. Transformaria de pirataria. É a última transformação, eu acho, né? Aqui está. É. É. O cara virou um fantasma, velho. Ele nem existe. É uma ilusão. Fantasma nem é gente. Eu acho que convertemos todos, então, né? Trufa pirata, Ciborgue. E princesa. Comerciante de armas. Todos eles foram convertidos. Todos os NPCs são diferenciados. Exceto o mago que morreu ainda, né? Ah, caraca. Tem steampunker. Tem steampunker. Eu esqueci dela. Negativo. Eu me recuso. Todas as conversões deverão ser feitas. Vai steampunker. Não, você não é steampunker. Vai steampunker. Agora. Você também não é steampunker. Ih, chegou a princesa de novo. Não, princesa. Não era você que eu queria que... Não. Cabeleireireireire. Finalmente. steampunker está com a gente para a última transformação. Yo, yo, ye, ye. Vai com a tua garota. Ela vai virar. Paraderi. Uau. Que visual legal. Caraca. Um dos melhores visuais, com certeza. Caraca, velho. Steampunker ficou estilosa demais. Ei, steampunker. Ei, punker, steampunker. Na moral, ficou fofa demais, velho. Muito melhor que a original. Talvez até seja uma das melhores, viu? Ai, caraca. Está rolando eclipse ainda? Não. Mas por que tem um vampiro aqui? O que que... Já acabou. Já acabou, amizade. Caraca, o jogo tem lá as suas coisas, né? Beleza. Estou com gostinho aqui de missão cumprida, né? Estamos com todos os NPCs transformados, exceto o mago e o caveirão, devido aos acidentes. Está faltando NPC para caramba, porque aconteceram alguns óbitos durante as confusões. Mas temos todos os NPCs, né? Incluindo a princesa, que só aparece quando você tem todos os NPCs. Papai Noel é uma possibilidade da gente tentar trazer também, embora não seja lá a coisa mais simples do mundo. Pode ficar aí como um objetivo extra, né? Assim como fazer a Zenit, essas coisas extras de fim de série. Pegamos a inversora de fluxo, que infelizmente parece que não teve um retrabalho, né? Se teve foi algo menor. E no próximo episódio eu fico livre para poder continuar na nossa progressão, hein? Estamos já chegando próximos da reta final. Tem poucos desafios antes do cultista lunático e todo aquele evento malignácio of the ending. É isso aí, galera. Muito obrigado a todos que acompanharam o vídeo até aqui. Um forte abraço e... Fui! Valeu, galera!